Fala amigos, Domingão chegou e eu chego com informações do maior clube do Norte e Nordeste, o Esporte Clube Vitória Meus amigos, antes de falar desse assunto de contratações, eu quero pedir que você nos ajude aqui no nosso canal Clicando aí em inscrever-se, automaticamente você já vai estar inscrito no nosso canal Não precisa digitar nome, não precisa digitar CPF, dado de nascimento, nenhuma informação pessoal sua Também que você deixe aí o seu like, que é esse joinha aqui embaixo do vídeo E que você ative aí o sino de notificações, para que sempre que a gente subir um vídeo você seja notificado de forma exclusiva Beleza? Tamo junto Pessoal, chegamos aqui nesse domingo com informações sobre contratações E eu quero explicar tudo para você como que essas informações chegaram até ao nosso conhecimento Não quero falar de contratações tipo como você viu na chamada, tinha ali a foto de Rafael Weiss e do zagueiro Didi Esses dois zagueiros que estão ali também na foto, são jogadores que já foram noticiados por sites de notícias, páginas do Instagram Os setoristas que cobrem o Vitória já deram essas informações anteriormente Que o Vitória estaria negociando com o zagueiro Didi do Água Santa e também com o Rafael Weiss do São Bernardo Eu não trago informações novas sobre esses dois jogadores Mas eu trago informações sobre três jogadores que não circularam em lugar algum as informações sobre eles Como que eu cheguei nesses jogadores? Vou te explicar agora Meus amigos, papo vai, papo vem Nós apuramos aqui, eu descobri Que o Vitória negocia com um empresário chamado Francérgio Bastos Francérgio Bastos E que o Vitória estaria contratando um jogador deste empresário Francérgio Bastos E aí que esse jogador estaria no mercado do Rio ou de São Paulo Quando eu fui pesquisar quais seriam os jogadores que pertencem a esse empresário Eu cheguei no atacante do São Bernardo, o Léo Jabá E conforme a apuração aqui, existe sim uma possibilidade desse atleta vir jogar no Vitória O Vitória tem observado e tem mantido contato com esse empresário para trazer ele para o Vitória Léo Jabá é um atleta de 24 anos, ele joga pelo extremo dos campos É um jogador direito, mas joga muito pelo lado esquerdo É um ponta, a função dele é direito, mas ele cai muito pelo lado esquerdo Então Léo Jabá é um jogador de 24 anos, começou a carreira no Corinthians Jogou fora do país, jogou no Vasco da Gama em 2021 E esse ano está na campanha, muito boa a campanha do São Bernardo No campeonato paulista que foi eliminado inclusive ontem pelo Palmeiras Então o nome é esse, Léo Jabá, ponta que o Vitória está conversando para trazer Através disso eu cheguei a outra informação Existe um outro zagueiro, também deste empresário e também do São Bernardo E eu acabei chegando também no zagueiro chamado Romércio Zagueiro de 26 anos, titular do São Bernardo, já passou pelo Remo e pelo Curitiba Como que funciona isso? Quando você está negociando com um empresário, você acaba levando no pacote outros jogadores Então pode estar vendo essa conversa, eu te dou esse jogador, mas você leva esse aqui também Então as notícias que chegaram para mim, dão conta que o Vitória estaria se negociando com esses dois jogadores do São Bernardo Independente de Rafael Vaz que também joga no São Bernardo e de Di que joga no Água Santa Eu não trago mais informações sobre esses dois jogadores As informações que eu tenho é a mesma que você tem, que já circularam nas redes sociais Anteriormente, há uma semana atrás, que o Vitória estaria praticamente fechado com esses dois zagueiros Mas a informação que eu trago é que o Vitória negocia com esse empresário, Francérgio Bastos E que esses dois atletas, tanto Romércio e o zagueiro, quanto Léo Jabá Ponta direita, mas ele atua pelo lado esquerdo Estariam aí negociando com o Vitória E eu trago mais uma informação ainda do Rio de Janeiro Pessoas que conhecem o atleta, pessoas que têm convivência com o atleta Acabaram me informando que haveria o interesse do Vitória no meia Luciano Maninho do Volta Redonda É um jogador de 30 anos, é destaque do Volta Redonda no Campeonato Carioca Em 11 jogos ele deu 7 assistências e fez 2 gols Inclusive o jogador joga hoje contra o Fluminense, fase final do Campeonato Carioca Então essas informações que eu trago para vocês são exclusivas Meus amigos, o Vitória vai fechar com esses jogadores? Eu não sei A gente só pode dar a notícia, confirmar a notícia A partir do momento que o clube confirma Ou que eles sejam inscritos no BID da CBF Aí sim a contratação está efetivada Mas o que eu procuro trazer para vocês É meios da gente se aproximar daquilo que está acontecendo no Esporte Clube Vitória E essas são as informações que chegaram para mim Eu procurei detalhar da maneira melhor possível Tudo que está acontecendo nos bastidores E aquilo que chegou para nós Beleza? Espero ter ajudado vocês nessa busca incessante Sobre quem são os reforços que o Vitória busca Nesses dias que antecedem a Série B do Campeonato Brasileiro Beleza galera? Eu fico por aqui Mais informações a qualquer momento aqui no nosso canal Fiquem todos com Deus Um excelente domingo Um abraço a todos